Música Essa sombra da árvore vai ser diferente. Eu tinha sonhado que eu queria o maior violeiro que tinha. E alguém me apresentou esse violeiro. Esse é alguém, que se chama Arthur, porque eu brinquei que ele é um empresário da árvore. Todo mundo conhece ele pelo apelido, ninguém vai saber quem é aquele. Até ele deixar eu contar quem que ele é. Uma hora eu conto. Então, a gente conversando um dia, eu falei assim, eu preciso de um violeiro. Ele falou assim, então eu vou te levar na casa do melhor. Você tem tempo? Eu falei, tempo pra boa história? Eu sempre tenho. E aí fomos até a casa dele. Chegamos lá sem meio que ser avisar e ele nos recebeu. E quando ele tocou essa viola, eu realmente me emocionei. Porque eu vejo isso como um dom, uma pessoa que descobriu o que ela veio fazer aqui. Que vive aqui de verdade, com muito talento. E um talento natural. Eu vou deixar de se apresentar. E enquanto isso, a gente vai sabendo dessa história. Quem é você, senhor Marito? Marito nasceu no ano de 1951, no município de Ipameri. E com seis anos de idade, eu já tive a opção pelo instrumento. Eu comecei a aprender a tocar violão com seis anos de idade. E aí, devido das influências, eu não parei mais de aprender. Passei muitos anos sem tocar um instrumento, mas não parei de sonhar, não deixei de sonhar. Quando retornei ao instrumento, eu estava preparado para um retorno que, de fato, eu aprendesse mesmo. Eu quis aprender, eu fiz questão de aprender o instrumento. Mas vamos voltar lá. Você me falou que com seis anos de idade. Seis anos. Seis anos, teve alguém que você olhou e falou assim, eu queria tocar igual. Você se inspirou em outra pessoa ou não? Foi coisa sua mesmo. É, a gente já tinha o desejo de aprender. E a gente foi no baile. E eu vi lá um cidadão. Ele tocou a noite toda. E eu fiquei a noite toda de frente a ele, olhando ele tocar. Infelizmente, já é falecido, mas o nome dele era Bento Barbosa. E ele era bom no negócio. Não, ele era... Você ficou encantado. Eu fiquei encantado. Ele é perito. Tanto é que a música que ele tocou, que mais ele tocou na época, era Cana Verde. E o sucesso de Tunica e Tinoco. E eu já memorizei. Tudo que ele fez, eu memorizei. No outro dia, eu... Em casa, né? Marito, e aqui, desculpa. Eu vou te interromper, porque eu quero detalhes dessa história. Fica à vontade. Eu quero assim, porque já não é comum um menino de seis anos ficar encantado com uma pessoa tocando viola. Então, para mim, já era um sinal que era esse o caminho, né? É, com certeza. E foi o caminho. E foi o caminho e ainda é o caminho. Eu não deixei de andar na mesma estrada. Mas conta, volta lá no baile. Aí, eu ouvi o cidadão tocar. Eu memorizei a música. E no outro dia, em casa, eu peguei um violão e toquei. Sem aprender? Sem aprender. Eu toquei do mesmo jeito. Quer dizer, claro que houve um ensaiozinho, né? Aí, tinha uma tuia de guardar café. Provavelmente você não conheça. Você é menina? Não sou menina. Entendeu? Mas não é curioso, não. O que é um lugar? É um quarto? É um feito. Se faz, se fabrica. Uma caixona, entendeu? De tábua. E coloca o café lá dentro. Café em coco. O café em coco fica escuro. Então, dentro da tuia já é escuro. Tuia, né? Vamos falar tuia. Vamos falar que inteiramente, né? Vai. Aí, eu entrei para dentro dessa tuia e fui tocar o meu violão. Só assim? Toca aí. É aquele sonho indefinido, né? Não sabia se vir da direita, se vir da esquerda, se vir de frente. O meu tio e meus irmãos ouvindo. Aí, eles percebeu que era dentro da tuia. E entrou lá para ver, para verificar. De fato, eu estava lá, né? E aí, eu desci com o violão. Ele insistiu para mim tocar, mas eu não consegui tocar. Eu saí para o quintal, peguei meu xilingão e fui caçar passarinho. Mas aquilo ficou na cabeça. Entendeu como é que é? Na sua e na dele, né? Na minha e na dele. Será que eles falavam assim? Ia se vir doido. Falavam assim? É, as pessoas geralmente não sabem incentivar, né? Às vezes gostam, mas não sabem ter aquele incentivar. Ai, menino, que você vai conseguir, não. Aprendi foi sozinha mesmo, na minha vontade particular. E aí, eu não parei mais de tocar o instrumento, apesar de ter ficado órfão de mãe com seis anos e órfão de pai com 12 anos. Nossa, muito novo, né? É, muito novo. Eu não perdi o desejo de aprender a tocar. Então, mas com essa perda, né? Com essas duas perdas, a gente passou trechos da vida sem tocar um instrumento. Porque aí você analisa bem. Um caboclo com 12 anos, órfão, ia trabalhar de fazenda em fazenda. E geralmente, quando você tem uma obrigação, você tem uma responsabilidade, essa responsabilidade acaba escrevisando a gente. E você não tem tanto tempo para tocar. Mas todas as vezes que surgia oportunidade, cada vez que eu pegava o instrumento, eu tocava melhor. Você sobrevivia primeiro, né? Primeiro você sobreviveu. Exatamente, a sobrevivência. Cada vez que eu pegava o instrumento, eu tocava melhor do que quando eu tinha deixado. E nisso aí eu fui, fui. Tocava aqui, toca ali. Nunca criei. Eu criei o meu próprio estilo, porque no tempo era rádio, não tinha método, não tinha nada para você ver. Então eu criei o meu próprio estilo. Tanto é que é raramente eu tocar alguma coisa. No violão, é raramente eu tocar alguma coisa dos outros. Toco minha. Então eu fui o criador. Então você não teve um professor que te ensinou, não? Não, não tive, não, não. Era só você mesmo. Infelizmente, não. Eu não tenho muito orgulho de dizer que aprendi sozinho, justamente pelo fato que se eu tivesse alguém que me ensinasse naturalmente, eu aprenderia mais rápido, né? Eu não ficava tanto tempo. Mas será? Será que os talentos também não iam se bloquear? Não, mas ajuda, ajuda. A pessoa dá as dicas, a pessoa ser parceiro, acaba influenciando a gente mais, dando mais autonomia, entendeu? Porque se você sozinho, você tem que caçar nota, procurar nota, entendeu? Até você fazer a montagem de nota para sair a música. Eu caçava nota por nota. Eu ficava na roça. O dia todo, com a música na cabeça, eu não colocava outra para não tirar aquela. Para quando chegar a tarde, tinha um jatubazão caído na porta do rancho. Você sentava lá? Eu deitava. Eu aprendi a tocar deitado. Deitado. Deitava, botava o violão aqui no peito e tocava baixinho, caçando as notas. E achava as notas e concluía. O acorde. Aí fui aprendendo as músicas. Então, esse foi o meu próprio método. Aí eu aprendi. Com 11 anos, eu ganhei uma viola. Meu irmão me deu a viola. Seu irmão que te deu. Foi. E aí eu peguei essa viola, afinei ela no rio abaixo, na afinação rio abaixo. O que é afinação rio abaixo? Afinação rio abaixo. Afinação rio abaixo. A viola tem 25 afinação. Eu sei de 5. Entendeu? Só 5. E aí eu afinei. A quinta corda não encaixou. Eu encaixei ela. Então eu afinei. E primeiro a mão. Porque Deus me deu um ouvido absoluto. E aí fui tocar viola e tocar violão. Tocar violão. Hoje eu toco 5 instrumentos. Eu toco um pouco de teclado. Eu toco um pouco de cavaquinho. Eu sou profissional no contrabaixo. E na viola e no violão. Então contrabaixo, viola e violão. Eu sou profissional mesmo. Fiz questão de aprender. Entendeu? Tudo sozinho? Tudo sozinho. Você pode ter certeza. Eu falei para você, eu não tenho orgulho de ter aprendido sozinho. Mas eu aprendi sozinho. Por que eu aprendi sozinho? Porque eu quis aprender. Se não tem ninguém para ensinar, Leninha, você não vai deixar de aprender porque não tem ninguém para te ensinar. Você pode ser curioso ou curiosa. Entendeu? Foi o que eu fiz. Eu aprendi através da curiosidade. Aprendi a afinar através da curiosidade. Eu quis. Eu lutei. E consegui. Entendeu? E hoje eu vivo da música. Pois é. E aí quando que começou esse processo assim que você falou, agora eu vou viver de música? Como é que foi isso? Isso foi circunstitucional. A circunstância foi que falou alto. Eu era representante comercial. E aí uma dupla, amigos meus, Mário Neto e Mário Urbano. Aí eles me chamam para tocar contrabaixo, para ensaiar contrabaixo. E coincidiu. A primeira vez que eu peguei um contrabaixo, eles me deram oportunidade. Aí eu fui feliz porque eu me adaptei, eu entendi, já consegui tocar. Porque contrabaixo é só peso de nota, não tem acordes. E aí pronto. Daí para cá eu nunca mais saí da música. Isso tem um punhadinho de anos. Entendeu? Tem uns animão, entendeu? Aí você parou de ser representante comercial. Parei de ser representante comercial. Toquei contrabaixo para várias duplas. Entendeu? Mas a experiência maior que eu tive do contrabaixo foi tocando com aquele sanfoneiro famosíssimo. Que é o Voninho. Por que você não chamou ele? O Voninho, infelizmente, Deus já levou. Ah, meu Deus do céu. Então não sabia. A gente é amigo da família e tem o Marcelo Voninho, que para mim é um dos melhores sanfoneiros brasileiros. No estilo. Entendeu? Tanto é que... Pode falar dele um pouco? Aqui você pode falar o que você quiser. O Marcelo Voninho foi o único sanfoneiro brasileiro que começou lá no top. está em cima, na gripe, na gripe da árvore. Com 16 anos, a primeira dupla que o Marcelo Voninho foi acompanhar, foi tocar, tornou-se músico deles. Tocou cinco anos, foi o Chitãozinho e Chororó. Nossa! O cara era bom mesmo? Era, não. Ele é. Esse não partiu, não. Esse está aqui. Ele é. Ah, então tá bom. Ele é o cara. O Marcelo Voninho é o cara. A primeira dupla, com 16 anos, ele que já foi tocar, ser músico de Chitãozinho e Chororó, o legado é muito grande, né? Nossa Senhora! E ele deixou a dupla, não foi porque a dupla expensou ele. Ele achou algo melhor e foi participar desse algo melhor, entendeu? E escolheu. E escolheu. E nós é amigo de truco, nós é amigão mesmo, entendeu? Aí, voltando a mim, toquei contrabaixo muito tempo para as duplas, toquei para Ouro Negro e Norivã, toquei para o Três da Vitória, eu fiz bailão com o Voninho, como eu acabei de te falar. E aí eu montei uma dupla com o meu irmão e nós cantamos três anos, diretão. E nesses três anos que a gente fez a dupla, eu fiz questão de aprender. e aprimorar instrumentalmente. A gente fez a dupla, fez muitos shows, fez no estado de Goiás, fez no estado do Pará. Inclusive no estado do Pará eu tive o prazer de conhecer o Eduardo Costa e nós tocou junto lá. Nós tocamos uma hora no churrasco lá e foi bom, foi ótimo. E aí, por força maior, por motivo de força maior, eu desfiz a dupla com o meu irmão. A gente desfez naturalmente, aconteceu a desfacência da dupla naturalmente. Não teve atrito. Sem confusão. Sem confusão. E aí eu fiquei sozinho. E aí, coincidentemente, eu deixei de tocar, eu morei em Teresópolis de Goiás e eu tive um problemazinho de memória. Aí o que eu fui fazer? Eu fui plantar hortaliça. Voltei para a roça, sou orgulhoso, sou orgulhosíssimo de ser roceiro e jamais deixarei essa origem roceira, seja em qualquer circunstância, em qualquer ambiente. Ela ficou em você. Eu sou o roceiro natural. Jamais eu abandono essa marca registrada do marido. Ela está em você? Está, com certeza, não há dúvida. E aí eu fui plantar pepino. Plantei essa horta de pepino, é cinco meses. Ao terminar de colher essa horta de pepino em Teresópolis de Goiás, um amigo meu que era professor de uma escola, me fez um convite para participar de um recital dessa escola tocando uma viola. Eu fui, participei. Quando eu toquei a viola, a manifestação do público foi notória. Deu a vontade de voltar? Não, eu fui contratado. Aí pronto, saiu da roça e voltou para a viola. A primeira vez que eu botei os meus pés numa escola de música, eu entrei para tocar. Entrei para ser professor, entendeu? Entrei na escola. Hoje, entrei para lecionar. Que bom. E foi esse o meu primeiro pedido. Eu falei assim para ele, Marido, eu quero aprender a tocar viola. Você tem 15 dias para me ensinar, porque tem 15 dias de convite. Aí você falou, não, eu fiquei decepcionada. Aí eu aprendi a tocar berrante, tá bom? Aí a viola nós vamos deixar para daqui a pouco. Porque hoje você é um professor. Graças a Deus. E você vai me ensinar. Ainda vou arranjar um tempo no meu dia para poder dedicar isso aí. Quanto tempo você acha que eu vou levar? Três anos e meio. Três anos e meio, Marido? E se falar que você vai morrer daqui a 15 anos? Pois é, não é nada. Você não vai morrer sem perder viola, não. Entendeu? Nossa senhora. Aí falou, você vai gastar três anos e meio. O Arthur está com três anos e meio. Vamos chamar o Arthur. Agora nós vamos fazer o seguinte, então. O Arthur é seu aluno que está aqui. Meu aluno, exatamente. Então nós vamos fazer assim. Que tal a gente fazer a cabocla Tereza agora? Podemos. E aí a gente chama o Arthur. Pode ser. Fechou? Eu estou aqui gravando com o marido violeiro. Quem chega? Meu marido. Eu ia declamar com a cabocla Tereza. Não sou boba nem nada. Vou pedir para ele declamar. Porque ele sabe que vem do coração dele. Vai lá. Lá, no alto da montanha, numa casinha estranha, toda feita de sapê, parei uma noite com cavalo, para a morte de dois estralos, que eu vi lá dentro o barulho. Apiei com muito jeito, ouvi um gemido perfeito e uma voz cheia de dor, Vancei, Tereza, descansa. Virei de fazer vingança para a morte do meu homem. Pela resta da janela, por uma luzinha amarela de um lampião quase apagando, vi uma cabocla no chão e um cabra tinha na mão uma arma luminária. Portei, virei meu cavalo a galope, risquei de esporo e chicote, sangrei a anca do tá, desci a montanha abaixo, galopando meu macho e seu doutor fui chamar. Portei, virei lá para a montanha, naquela casinha estranha, eu, mas seu doutor, só pelo cabo assustado, que chamando nós para um lado, a sua história contou. Adeus! Agora nós vamos finalizar essa. Agora é com você. Obrigada pela participação especial. E agora nós vamos chamar um aluno do Marito, que ele escolheu, esse moço deve ser importante, é Arthur, de 13 anos, para ajudar a gente na moda de viola. Arthur Guilhane. Arthur Guilhane, guardem esse nome, né, Marito? É, guardem esse nome, é o futuro da música também, é o de raiz. Arthur, mas antes de tudo, me conta aqui, quantos anos, seu nome, fala quem é você? Quem é você? Olha, meu nome é Arthur Guilhane, eu tenho 13 anos, nasci em Goiânia, Goiás, e sou mais um apaixonado pela viola caizira. Cadê aquele moço que disse que ia conversar até? Eu vou fazer o seguinte, você vai tocar viola então, que eu sei que você faz bem isso. O que vocês vão tocar para mim? Podemos tocar aí um peito tadinho, né? Mas nós não combinamos que eu ia tocar o berrante antes e você ia fazer aquele acorde? Pode ser. Me dá um berrante aí, então, Cristiano, vamos ver se eu dou conta. Gente, tem só uma semana, Cristiano, qualquer coisa você, por favor, edita aí, hein, produção? Aí eu faço e você faz aquilo, igual a gente combinou. Aguenta aí um pouquinho, deixa eu acertar. Ô, qual que é a nota que você dá para o meu berrante? Tem só uma semana que eu estou aprendendo. Uma semana? É. Então, oito e meio. Muito obrigada, vou melhorar. Agora vocês vão escolher para tocar. Pode escolher que eu vou ficar aqui quietinha. O que vocês escolheram? Então, vamos tocar e vamos cantar, né? Então, mete bronca, escolhe a nota. Então, vamos cantar, então, o peito tadinho, né, Arthur? Vamos mandar essa moda, que é uma moda muito boa. Zé Carreira e Carreirinho, peito tadinho. Zé Carreira e Carreira e Carreira e Carreira. O macaco, o rapaz, me entregou e de novo amontou e na estrada sumiu. Dei a carta para o meu irmão ver. Ele leu me olhando e sorriu. É convite para nós e na festa vai haver um grande desafio. O meu pai já correu no vizinho, foi chamar o vovô e o titio. Nós cheguemos a pular de contente, lá em casa ninguém mais dormiu. Para quebrar aqueles campeonatos, nem com o sindicato ninguém conseguiu. Veiros que mandou convite moram lá do outro lado do rio. Se eles pensam que nós não vai lá, mas nós temos caboclo de brilho. A peteca aqui do nosso lado, por enquanto no chão não caiu. Quando nós cheguemos no Catira, os mais fracos na hora sumiu. Só cantemos moda de campeão e os tais que era bom nem sequer reagiu. E para os donos da festa, onde foi que o senhor conseguiu? Esses tais violeiros famosos, que as modas de nós engoliu. O festeiro ficou pensativo, que mordeu o cigarro e cuspiu. Vocês são dois caboclo, batuta, quem falou pode crer, não mentiu. Teve alguns que cantar experimentou, mas o peito falhou e a voz não saiu. A viola nós faz de encomenda, mas o peito é tratado e sadio. Já cantemos três noites seguidas, e as modas nós não repetiu. Quem repete é relógio de igreja, e o triste cantar é do tizinho. E agora com essa vitória, ainda mais nossa fama subiu. E vocês não devem discutir se viemos aqui. Foi a Leninha quem pediu. Gente, eu vou te falar. Fiquei sua fã. Obrigado. Número um. Eu sou seu fã. Deixa eu pedir a produção para trazer o meu fechamento aqui, que eu queria falar uma coisa assim. Marita, eu vou falar aqui para o Arthur que difícil ver um menino dessa idade assim, né? Com certeza. Ó, eu te admirei o tempo. Fiquei aqui te olhando assim. Essa música eu não sabia cantar. Tem uma música que eu sei. Depois nós vamos cantar uma que eu sei. Claro. Mas eu fiquei te admirando porque é tão difícil assim. Deixa eu só pegar aqui. É tão difícil a gente ver o que uns meninos da sua idade de 13 anos, eu tenho um de 13. Onde que eles estão com a cabeça, né? E as pessoas falam assim, esse mundo está muito pior. Eu não acredito. Eu acho que esse mundo está muito melhor. E quando eu te vejo, disse, me dá essa certeza. Parabéns. Muito obrigada. É lindo te ver tocando. Segue aí, você vai vir aqui mais vezes para tocar viola para a gente. Fiquei fã. Parabéns para o marido que te ensinou e que te ensina. E vai me ensinar também. Eu não sei se eu vou chegar de jeito, mas eu vou tentar, marido. É, o aprendizado, Reni, está pego no instrutor, não é no aluno. Se o instrutor souber instruir, souber transmitir, fazer com que a pessoa entenda, geralmente tudo que você entende, você faz com muito mais facilidade, não é? Então, a função do instrutor é fazer o aluno entender o que ele tem que fazer para chegar a determinado estágio. E o Arthur, devido do gosto que ele tem pela viola, não tem tanta dificuldade para isso, não. Porque ele foi muito obediente nas aplicações que eu passei para ele. Sabia que queria. É, exato. Ó, muito obrigada vocês dois. Aqui é uma lembrança, vai ter as duas para depois. Ó, o marido, uma fotinha joga para a gente. Ó, que maravilha, que bom. Que vocês não esquecerem que vocês estiverem aqui na Sombra da Arte. Muito obrigado. Quero agradecer a você por estar me dando essa oportunidade aqui, para mim, para o marido e a toda a produção que está aqui presente também, fazendo esse trabalho incrível. Você viu que nós temos até fã-clube? Eu vi. Obrigada, gente. Eu não pedi o café da Sunha, não, né? Ele não foi na Thunha, não. Não, foi na Thunha. Foi na Thunha, não. Obrigada. Eu que agradeço. Em Mato Grosso, Sertão Cuiabano Tive a boiada ali nos Pantanais Apareceu um rapazinho pobre E nesse mundo vivia sem paz E foi chegando na fazenda estrela Do seu Timóteo, grande fazendeiro E vendo aquele sorriso criança Já foi ouvindo pra seu companheiro Menino alegre de grande talento Ali vivendo na lida de gado Foi revelando em muito pouco tempo Ser boiadeiro do mais afamado Foi transportando o gado pro sertão Com um laçador e grande berranteiro Foi na cidade de Ponta Porão Ele arranjou o seu amor primeiro Cortando estrada cheia de poeira Avermelhando o chão dos Pantanais Quando a lembrava da linda faceira O seu errante chorava demais Mas o destino mudou sua vida Quando gozava por da mocidade Naquela grande luta boiadeira A sua herança foi enfermidade Com um boiadeiro coração doente Foi despedido do seu marco grosso Foi pra São Paulo para tratamento E conhecer o gigante grosso Foi recebendo o coração paulista Deixando o seu que veio pro sertão Doutor Zerbino com a mão sagrada Foi quem lhe fez essa transplantação Com um boiadeiro de coração novo Mas durou pouco a sua nova vida Pois o destino lhe tomou por terra Foi segundando a sua despedida Assim termina a vida de um caboclo Que Deus lhe guarde no reino da glória Vai boiadeiro de dois corações Fica seu nome no livro da história Eu queria saber o que que eu tô fazendo aqui Só de mirando Só de mirando Mas deixa eu contar Eu vou aprender a tocar esta vez Você vai ver? Vai!